Fala galera do canal, dá um like aí mano, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o John Robert do canal, dá um like aí! E hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação do painel do FH500 Algumas opções aí que eu saiba que eu possa passar para vocês aí Isso aí ó, computador de bordo do FH500 Olha o painel dele aí, show de bola! Então vamos começar por algumas opções aqui, mais básico Para você ligar a meia luz, só virar aqui essa roldana aqui, ele já vai acender Aqui é farol, aqui é meia luz, aqui desligou Farol, siribi, neblina e lanterna traseira de neblina Beleza! Aqui, pisca alerta Beleza! Aí tem a opção de clareamento da tela aqui ó Você abaixa o brilho e aumenta o brilho Já aconteceu algumas vezes De até um pessoal vir perguntar aqui no trabalho Que apagou o painel Nossa cara, apagou o painel Ficou tudo apagado aqui Será que queimou o painel? O que aconteceu? É que na verdade A pessoa vai pegar, vai dar uma limpada no caminhão Passar um pano Ele acaba esbarrando aqui ó Aí ele apaga todo o painel Só fica aceso o velocímetro e o contagiro Aí você vem Dá outro toque Ele acende Deu um toque e apagou Aí você dá outro toque e ele acende Diminuiu o brilho e aumentou o brilho Beleza! Olha lá, o cargueirão chegando carregado ali ó Um outro FH 500 Chegando da roça aí Enlonado Pegou rodovia Na estrada de terra a gente não Não se preocupa em lonar Só quando quer mais rodovia mesmo Chegando carregado aí ó Milton Aí ó, outro vindo vazio aqui Show de bola Ó, que nave Caminhãozão é top de linha Top de linha mesmo Gosto muito desse caminhão Show de bola Ó, vamos lá Vamos voltar pro computador de borda aqui É, outra opção Pra você mexer no computador de borda aqui E também no rádio de música Rádio você liga aqui né Ligou Aí você tem as opções Trocar de rádio Aumentar o volume Baixar Não vamos colocar muita música Senão vai pegar os direitos autorais aí Voltando pro painel Aqui ó Esse botão aqui É o começo de tudo Você aperta ele pra dentro do volante Olha lá Computador de viagem Medidores Beleza Pra você selecionar pra cima ou pra baixo Aqui ó Pra cima E pra baixo Pra cima e pra baixo Beleza Medidores Vamos lá Mexer um pouco Vamos fuçar Medidores Pressão do freio Que é o ar do caminhão O bar É Você vai descendo pra baixo Velocidade É A bateria Nível do óleo do motor É Temperatura do motor Temperatura do Do motor É Aí Pressão do Do óleo do motor Tampando aqui um pouco A lente do celular Temperatura da caixa de mudança Temperatura do câmbio Pessoal Marca a temperatura do óleo do câmbio Pressão do turbo Aqui a data e a hora A data e a hora Só a data aqui Bloqueio compensador Se você Ligar ele Ele acusa ali E também acusa aqui Olha lá Beleza Aqui é esse daí Aí pra você sair Você aperta Pra sair aqui Beleza Aí tem mais opções aqui Computador de viagem Aqui é pra você ver Desce Sobe E entra Aí você vê A média que você tá fazendo Aí E aqui no caso Você tá na média de combustível Que tá fazendo real No momento Se eu der parte desse caminhão agora Ele vai pegar E vai mostrar o que eu tô Gastando no momento Depois eu vou ligar Pra vocês verem Aí você desce Aqui T1 e T2 Tá fazendo 800 metros E 700 metros no outro Pela média aí Que tá na estrada de terra Muita subida Pelo peso Beleza Quero fazer a minha média É Tipo Peguei do parceiro Não é a mesma coisa Um dirige de um jeito Outro dirige do outro Beleza Eu quero zerar Aí você vem aqui Nesse botãozinho aqui T1 T2 Aí você pega E escolhe um Ah Eu quero zerar o 2 Aí você pressiona Zerou Zerou aqui Zerou aqui Então aí você pode fazer Sua viagem E ver a sua média Dá uma caprichada aí E ver a média Que você tá fazendo Pra Pra você ter uma noção Do que Do que tá gastando Esse caminhão aí Beleza Aí você tem mais opções Aqui É Quantos litros ele tem No tanque Ele tá com 800 litros E 1 Ele tem A A média De fazer Com esse óleo aí 370 quilômetros Vamos supor É Você vai Tá numa estrada aí E você quer Ver se você Vai conseguir chegar Com o tanto de óleo Que você tem no tanque É só você entrar Nessa opção aqui Que ele já vai te dar A base 800 litros Pela média Que ele tá fazendo Ele vai conseguir Percorrer 370 quilômetros É lógico Se você fizer um pouquinho Mais de média Ele vai conseguir chegar Um pouco mais Mas daí ele já te dá Uma base Pra você ter uma base Do que Você vai poder rodar Com esse combustível Aqui o consumo Consumo total Do combustível Que esse caminhão Já consumiu Tá aí o número aí De combustível De quando comprou Ele consumiu Até agora E essas opções aqui Beleza Então é simples De mexer Não é tão difícil E é só ir dando Uma fuçada aí Pra Pra ficar Chique Pra vocês aí Aí aqui tem o display Também Tem um vídeo Que eu ensino Deixar o display Favorito aqui O múltiplo Se você quiser Deixar um inteiro Tem um vídeo aí No canal aí Já explicando sobre isso Então não vou entrar Em muitos detalhes Nisso Aqui as configurações Total O idioma A coisa mais profunda Aí data Hora Pra arrumar a data É só você entrar aqui Em data Hora Versão Total Formato da Configuração Da hora Aí você arruma A hora Entendeu Não tem segredo Também Aí é É só ir dando Uma fuçada aí Não tem segredo Aí ó Não é tão difícil É mais aqui ó Entrou aqui Vai dando Descendo aqui Achando que você Quer aqui Aparece os erros Também Do caminhão aí ó As falhas Tudo Ele te mostra tudo Dando uma fuçada Aqui Fica bacana É O freio motor É aqui Terceiro estágio Segundo estágio Primeiro estágio É desligado Aí tem a opção automático Que você regula a velocidade Que você quer Ele vai segurando Conforme a velocidade Que você Adecou ele Então O freio da carreta Funciona assim ó Você puxa Como se fosse injetar água No 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 para-brisa Primeiro toque É um pouco leve O segundo toque Já é uma freada Mais forte Olha lá Soltou Beleza Primeiro toque leve Mas segura bastante também E o segundo toque Já é para Travar mesmo Beleza Aqui o limpador De para-brisa Que é um pouco Mais para baixo É Tem os estágios Dele aqui Ou a função automática Também Que dá duas Limpadas para Três limpadas para Aí depois tem Os modos mais rápidos Aqui você vai regulando A A frequência Do para Para e continua Para e continua Quanto mais Quanto menos Para injetar água É normal E para desligar Opa Bati sem querer aqui Ligou Beleza Está desligado A chave de ignição Desse caminhão Ele não é mais no volante Aqui como era o outro Agora ele já é aqui No painel Está vendo A chave dele aqui É no painel E essa daí É algumas das opções Do FH500 Aí ó Aqui o O vidro elétrico Dele Tudo automatizado Ele tem O teto solar A gabina Bem ampla Beleza As opções Para você colocar Uma garrafa Um copinho Tem Os portas luzes As opções Para você colocar Alguma coisa E é isso Esse aqui É o FH500 Beleza galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa O seu like No vídeo Escreva No comentário Alguma Alguma dúvida Sobre o FH500 Que eu vou estar Procurando Para vocês Procurando melhorar Explicando O que eu consegui Explicar Não sou um Experto Em caminhão Apenas sou um Motorista Como qualquer Um outro Tento aprender Bastante com o Pessoal mais velho Que está No dia a dia Também com a gente E é isso Vai dando O seu like Vai compartilhando Com a galera Que tem alguma Dúvida Deixe no comentário A sua dúvida Para a gente Tentar procurar Com os motoristas Amigo meu Que está Na rodagem Que tem mais Experiência Vou tentar Trazer para vocês Beleza Então se inscreva No canal E Beleza galera Valeu Now the world Don't move To the beat Of just one drum What might be Right for you May not E aí